São Paulo. Pauta da sexta reunião ordinária de 2023, data da reunião 24 de 5 de 2023, horas 10 horas. Salão Nobre, presidência João Brasil Vitor, oitavo andar, auditório virtual. Presenta os vereadores Isaac Félix, Ruti Costa e Rinaldo de Giga, que eles estão online também. Na qualidade de presidente da subcomissão que visa mapear e aperfeiçoar a destinação de recursos para as políticas públicas já existentes voltados para a juventude, declaro abertos os trabalhos da sexta reunião ordinária semipresencial, tendo como pauta a deliberação de requerimentos e oitivas de convidados. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo através do endereço www.sãopaulosp.leg.br, no link auditório online, auditório virtual, e nos canais de YouTube, Facebook e da Câmara Espalda de São Paulo. A participação poderá ser virtual pela plataforma Mixsoft Team, como já vinha ocorrendo, e também serão permitidas inscrições para a participação do público presente no auditório. Convidados de hoje, o senhor Fernando Padula Novaes, secretário municipal de Educação, representado pelo senhor Roberto Rocha, assessor parlamentar da Secretaria. Senhora Estela Leão, gestora da Associação Morubi de Integração Social, acompanhada de jovens para apresentação artística. Degas das telas às vielas. Nós vamos suspender os trabalhos por três minutinhos. Reaberto, os trabalhos, nós vamos... Temos dois requerimentos. Já aproveitar que tem o vereador Rinaldi, o vereador Ruti, para aprovar esses requerimentos aqui. Requerimento 1, Subcomissão de Juventude, 12 de 2023. Vereador Rinaldo de Gílio, do União, 15 de 5 de 2023. Requeiro, nos termos regimentais, que seja convidado o senhor Gilberto Álvares, diretor do cursinho da Poli, e a presidente da Fundação Poli Saber, para que compareça a subcomissão com os materiais e demais informações que eu julgar necessário, com a finalidade de enriquecer os trabalhos na reunião próxima. Ordinária da Subcomissão de Juventude. Eu vou ler o outro requerimento, nós aprovamos hoje juntos, que o outro é de minha autoria. Ah, está. Ah, tem razão. Requerimento lido. Nós vamos aprovar esse requerimento do vereador Rinaldo e convidando, então, o diretor da Poli, do cursinho Poli, para a próxima reunião. Em discussão, não há vereadores inscritos. Em votação, aprovado o requerimento do vereador Rinaldo de Giglio. Eu tenho um requerimento de minha autoria, que eu vou passar a palavra ao vereador Rinaldo de Giglio, para que faça aprovação desse requerimento. Leitura e aprovação. Senhor presidente, Estou chegando aí, estou entrando pela porta. Sim, senhor, vossa excelência, manda. Obrigado. Como é que eu lanço esse da Poli? Bom dia a todos. Acabei atrasando um pouquinho, estava acompanhando de forma online, virtual. Requerimento número 2 da Comissão de Subjuventude 13 de 2023, o vereador Isaac Félix, data do requerimento 23 de 5 de 2023. Requeiro, nos termos regimentais, que sejam convidados os seguintes representantes para que acompanham as reuniões e possam trazer à comissão os materiais e demais informações que julgarem necessárias, com a finalidade de enriquecer os trabalhos na reunião ordinária da Subcomissão da Juventude, que ocorrerá dia 7 de junho, quarta-feira, do presente ano. O senhor Newton Clécio, coordenador da ação Fundo Territórios Transformadores. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Isaac Félix. Muito obrigado, Rinaldi, nosso relator desta comissão, o qual eu creio que no final desses trabalhos nós teremos aqui uma cartilha, mas não só no papel. Nós queremos desenvolver políticas públicas efetivas para a juventude da cidade de São Paulo, como nós estamos acompanhando em alguns lugares que nós temos visitados. Então, o poder público e o executivo segura nós, não é, Rinaldi? Verdade, senhor presidente. A juventude é o que tem mais de precioso nos dias de hoje. Não é só o presente, mas é o nosso futuro, que está em jogo. Ok. Quero, mais uma vez, aqui agradecer a presença de todos e dizer, e nós vamos fazer a composição da mesa, espero que a assessoria nos auxilie. Mas vamos começar pelo senhor fazer a composição da mesa, senhor Roberto Rocha, assessor parlamentar, de Secretaria da Educação. A senhora Esté Leão, gestora da Associação Borubina e Integração Social, Amis. Muito obrigado, Esté, pela sua presença, a colaboração, que vai nos prestigiar aqui, e vai nos conduzir. Obrigado. Obrigado. O senhor Newton, o qual tem colaborado conosco, o Newton, dá, por favor. Tenha vontade. Ramírez, Secretaria Municipal de Direitos Humanos, cuida também dessa pasta tão especial, tão importante na São Paulo, que é a juventude. Senhor Tiago, por favor, Tiago. Eu gostaria de agradecer a vocês. Eu gostaria de estar falando com o professor Marcelo, que tem estado conosco todas as semanas. Fique à vontade, se o senhor quiser fazer parte da mesa, trazer algumas contribuições, o senhor fica à vontade. Se o senhor não quiser vir, o senhor, como professor, o senhor manda. O professor não pede, o professor manda. Então, o senhor vê um aluno desses que nos acompanha, para que possa fazer parte da mesa, trazer algumas contribuições aqui. e quem sabe daí saia um presidente da República, não é? Qual o seu nome? Gabriel, aluno do nosso professor Marcelo, estudante da USP, faculdade de Direito. Vai fazer parte da mesa aqui com a gente. Estão todas as semanas aqui. Tem mais alguém de algum instituto, algum movimento, alguma... que está nos visitando aqui? Ah, Stephanie, do Conselho da Juventude, por favor. Bom, se chegar mais alguém que a gente achar, assim, de instituto, de alguma entidade, eu queira participar para discutirmos conosco, nós vamos estar aqui convidando a fazer parte da mesa. Você tem três estagiários aí? Aqui hoje? Sim, sim. Cinco? Não, sim. Três. Ah, tá. Então, para prestigiar também o trabalho da Câmara, e dizer que a Câmara Municipal é aberta à juventude, nós vamos convidar os seus estagiários a fazer parte da mesa hoje também. Pode vir. Reconhecendo aqui o trabalho dos estagiários, você está representando todos os estagiários da Câmara Municipal de São Paulo. Depois você vai falar para a TV Câmara o que é ser estagiário na Câmara Municipal de São Paulo. Tá bom? Gente, quero dizer para vocês que a finalidade dessa subcomissão, e aí eu quero dizer ao Romírez e ao nosso Tiago e o Roberto são representantes da Secretaria de Educação, que nós sabemos o que o poder público tem feito para a juventude na cidade de São Paulo, mas ainda tem que fazer muito mais ainda. Nós ficamos, às vezes, muito na burocracia. Só para vocês terem uma ideia, na última segunda-feira, eu convidei o prefeito Ricardo Nunes para andar comigo na região do Campo Limpo. E nós levamos o secretário de Educação, de Saúde, o de subprefeitura. Nós queremos tirar um pouco o pessoal do gabinete, e nós andamos das oito da manhã até as 17 horas, ouvindo a população, vendo realmente as necessidades da nossa população. O asfalto é bom, é ótimo, mas a saúde é melhor do que o asfalto. A educação é melhor do que o asfalto. Então, projetos para os nossos jovens é melhor do que o asfalto. E nós levamos, está aqui a Estelião, que depois vai se falar, nós levamos o prefeito e sua comitiva na MIS, nessa entidade, que não tem apoio nenhum do Poder Público. Começou até agora há pouco tempo, através de algumas emendas, mas existem muitas coisas que dá para se fazer ainda pela nossa juventude. Nós temos equipamentos excelentes, Ramiro. Excelente, nós temos equipamentos. Porque muitas vezes os equipamentos são fechados para a prática de esporte, cultura. O jovem fica fazendo o trabalho de dança nas ruas, nas vielas. Por quê? Os equipamentos nossos não dão oportunidade para que esses jovens desenvolvam e trabalham e façam os seus trabalhos sociais, ou realizem os seus trabalhos sociais. Então, nós vamos aqui... Antes de ouvir os nossos convidados, eu gostaria de combinar com a Esther aqui. Esther, você quer falar e depois a orquestra e o balé apresentam, depois da sua fala? Está, então vamos passar um vídeo institucional do trabalho da Amis. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Isaac Félix, meu vereador, que me representa aqui na Câmara, e todos os nossos amigos aqui da nossa mesa, que compõem a mesa. Muito obrigada. Eu me sinto honrada de estar aqui, porque nós temos um trabalho ali na Vila Andrade que traz para as crianças, para as famílias, um novo tempo. Hoje, o grande desafio na Amis é o que nós vamos fazer com os nossos jovens depois que eles tiverem 16 ou 17 anos, que é exatamente o assunto desta comissão. A Amis, ela começa em 1982, ela tem 40 anos, mas nos últimos 12 anos, ela é voltada totalmente para projetos de excelência continuados. Todos os nossos projetos têm mais de 10 anos. Por que isso? Porque eu pego a criança dos 5 aos 17 anos. Ali eu consigo trabalhar os sonhos de uma criança. Ela vai ser junior comigo, ela vai ser adolescente comigo, e ela vai quase na época de vestibular para os seus desafios. Segurem essa palavra vestibular, que já já eu volto nela. Então, nós vamos descobrir do talentos. E eu gosto de falar que na periferia tem muitos talentos. O nosso judô, eu tenho 100 crianças, 150 crianças, no futsal é 100, mas já está querendo entrar mais crianças. Todo mundo quer ser jogador de futebol. E o que acontece? Esse projeto deu um boom no último ano, porque nós conseguimos o olhar mais apurado dos nossos dirigentes. E, olha, nós temos crianças que viraram moças, hoje eu tenho uma faixa preta, já vamos formar outra. Nós estamos com o sensei Rodney aqui. Fique em pé, sensei, é uma honra. Sensei Rodney é sétimo dan. O que é sétimo dan? É aquela pessoa que, além da faixa preta, ele é sete vezes mais. Isso é muito importante. Ele é o nosso coordenador do esporte. Ele tem mais um professor de judô e mais uma professora de futsal formada pela Unicamp. Esther, por que você fala isso? Porque todos os nossos professores têm muita capacidade. E os nossos coordenadores dominam o que eles fazem. Com isso, eu tenho uma criança no espéria, que daqui a pouco é já um homem, não é, Antônio? Vai estar aqui falando com vocês. E testemunhando a superação e a transformação de vida. Nós temos um garoto que está no esporte clube Paineiras. E ele acabou de ser campeão brasileiro na modalidade dele. É isso, sensei? Estou certa? Regional. Sonhos que nós incutimos em crianças que nunca pensaram que elas poderiam sair da Miss e ir para um outro patamar. a música. Nós temos 387 crianças. Dez professores, todos formados. Muitos deles saíram do bacarele. O nosso coordenador já rodou o mundo com a Orquestra Sinfônica da Juventude, Gil Civan. A Orquestra Sinfônica Jovem. De São Paulo. Que é formada aqui por nós. Então, desses meninos, eu sonho de ter eles numa Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ou nos representar fora do nosso país como bolsistas. Nós temos o nosso coral com 200 crianças, que é regido com muito orgulho pela Regina Quinjô, que é professora e regente do coral municipal, aqui do nosso teatro municipal. nós temos hoje um balé que não faz acepção. Eu não escolho se a menina tem perna comprida, se ela tem cara de bailarina. Não. Todas têm o direito de fazer balé. Dali vão surgir as escolhas. Dali vão surgir os talentos. Mas as meninas que sonham de ir para o balé, elas são bem-vindas desde que estudem em escola pública. É a única exigência. Estudem em escola pública, famílias vulneráveis, da região do Campo Limpo, Capão Redondo, Vila das Belezas, ali naquela parte da Vila Drat. São muitas vilas e muitas pessoas para atenderem. Muitas vezes ficam na fila, porque eu não tenho lugar para colocar. Nós temos um sócio, esse projeto tem 200 crianças. Nós recebemos a visita do grande balé Paula Castro. Eles foram convidados por uma pessoa como o Isaac, que enche os olhos com o nosso trabalho. Esse projeto tem 14 anos. Eu tenho uma menina que já faz parte, se formou na escola de dança da I.B. Morumbi, não é isso? A Embi Morumbi. Fiz faculdade. E saiu do nosso projeto de dança. Eu tenho meninos que já estão fazendo Santa Marcelina. E saiu da nossa orquestra. A periferia tem muito talento. Mas nós precisamos de pessoas que apostem nos talentos. Nós precisamos de investimento. o vereador está me... Esther, vamos fazer o cursinho? E vamos fazer. Eu vou chamar o Antônio aqui. O Antônio é um testemunho vivo da MIS, ele está com 19 anos. Eu tenho mais uns 10 garotos saindo do terceiro ano. E depois eu vou tocar novamente nessa fala do cursinho para os nossos alunos fazerem o cursinho de vestibular. Eu falei para o Antônio que eu daria apoio a primeira vez que ele fala em público. É isso? Mas ele vai ser um grande engenheiro. Mas eu quero que o Antônio fale a trajetória dele desde os 9 anos de idade até os 17. Até os 17 na MIS. e os desafios para os quais ele foi. E quem trabalhou a mentoria dele para chegar aonde ele está. Bom dia. Bom dia a todos aí. Me chamo Antônio. Tenho 19 anos. Comecei na MIS em 2013. com 8 anos de idade. Entrei fazendo projeto social do judô. E nessa história aí, nessa brincadeirinha, já fazem 11 anos que eu estou no judô. Já sou faixa marrom. E atualmente sou atleta do Speria graças ao CINCE Rodney e a Ester que me auxiliaram em toda a minha trajetória. Enfim, é isso. Vamos lá para a bolsa de tudo, do Porto. Tá. Eu também moro ali na região da Vila Andrade. Fui bolsista da Porto Seguro desde o ensino fundamental. E terminei ano passado. E esse ano eu entrei na SPM 100% de bolsa. E entrei fazendo sistemas de informação. Tá tremendo. Mas acostuma, viu? Tem que... É um exemplo vivo. Fique aqui, Antônio. É um exemplo vivo. Ele tá... É normal. Mas veja só. Nós acompanhamos ele desde os 8 anos de idade. Mentoramos um trabalho com cuidado para que não vá para a criminalidade, que não vá para as drogas. Apoiamos a família. Nós apoiamos 456 famílias, mais as vilas. O Isaac é muito presente nisso, porque ele lembra bem da época do COVID. Tudo fechou. Mas a Miss não tinha aulas. Mas nós tínhamos campanhas que vinham material de limpeza, álcool, depois cesta básica, alimentação. Nenhuma família da Miss ficou sem alimentação. Muitos das vilas receberam os kits. Enquanto muitos lugares fecharam as portas, nós estávamos abertos, usando máscara, não tinha vacina. Nenhum de nós pegou COVID. Tem aqui os meus coordenadores que podem falar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Os desafios existem. mas nós precisamos que a periferia seja olhada com outro olhar. Que ela seja vista onde um celeiro, um celeiro. Lá existem muitos talentos como Antônio e outros meninos. Quando eles terminam o colegial, muitas vezes, não tem o dinheiro para pagar o cursinho, não tem dinheiro para pagar a condução para frequência. Tem alguns cursinhos gratuitos, mas são longe. E por que não nós termos salas preparatórias para estes meninos e com mentores? Eu ouvi isso e ficou no meu coração essa semente vereador Isaac Félix. É um desafio grande, mas nós entendemos que o jovem mentorado ele chega num patamar como se Deus quiser o Antônio vai chegar. Acreditamos em superação e transformação de vidas. Porque uma ONG que não trabalha para que as crianças sejam homens, mulheres do amanhã e protagonistas da sua história, elas não estão prestando um serviço de assistência social, mas sim de assistencialismo. Porque a assistência social foi criada para que ela desse apoio à assistência, ao protagonismo do indivíduo que está utilizando desse trabalho que nós temos na prefeitura, que nós temos no Estado, que nós temos na União. A assistência social é muito importante, ela existe em todos os países, mas ela não pode ser enxergada como assistencialismo. A minha fala é essa. Muito obrigada, Isaac, pela honra. E eu creio que eu trago aqui para vocês a curiosidade de conhecerem um pouco mais a missa. Lá fora, nós temos uma exposição. Essa exposição é uma história que as meninas vão dançar agora. Há muitos anos atrás, as meninas da periferia de Paris, elas iam para, da França, elas iam para Paris para tentarem entrar no corpo de balé lá do municipal deles. Então, eu estou falando assim para vocês entenderem. Onde aconteciam os grandes espetáculos. E tinha um pintor, ele chamava Degas, Edgar Degas. As telas dele são muito famosas porque ele só pintava bailarinas. E ali as meninas passavam o dia inteiro ou iam para alguns lugares para dormir e depois voltavam para que elas fossem colocadas à prova. E ele tem várias telas, mais de mil telas pintadas. E essa coreografia, ela é baseada e ela se chama, nas obras de Edgar Degas, ela se chama Das Telas para as Vielas. Então, nós fizemos uma analogia. Eu tenho uma Viela, mas ela pode ir para as telas. Elas vão ser importantes. A sua história vai ser pintada numa tela. Ela vai ser a pintora dessa tela. Porque a história vai ser contada por ela. Lá fora nós temos algumas fotos que é o nosso, é a primeira pessoa que abre as portas. É a nossa Câmara aqui municipal do Estado de São Paulo. Eu tenho o maior orgulho de falar que é a quinta maior cidade do mundo. E ali tem as fotos que complementam essa obra de arte que se chama Edgar Das Telas às Vielas. muito obrigado Estela Leão. Antes, um pouquinho das minhas apresentação. Agradecer a presença do nosso presidente Jair Tato, presidente da Comissão de Finanças, mais uma vez, nos dando todo o apoio. O Jair é um incentivador dessa subcomissão da juventude. Obrigado, Jair, presidente. Obrigado, Obrigado, Jair, presidente. Obrigado, Jair, Jair, presidente. Obrigado, Jair, Obrigado, Jair, Jair, presidente. Assim como a arte, a música, ela transforma o indivíduo, faz com que o melhor do indivíduo possa sobressair. Então, eu quero parabenizar, senhor presidente, esse convite, a Miss e essas meninas aqui é um colírio para os nossos olhos e ver essa arte tão bela. Então, parabéns, Esther. he, duas places, Cadê a nossa repórter da TV Câmara? Quando nós estivermos lá em plenário, deixa eles escondidos. Quando o plenário estiver pegando fogo, você entra com eles. Aí acalma. Está falando com o vereador Rinaldo, eles precisam vir mais aqui. Quando o plenário estiver, com as discussões calorosas, aí eles entram, com uma musiquinha, vai acalmar todos os vereadores. Boa. Amanhã é um bom dia, presidente. Amanhã é um bom dia. Gente, nós temos aqui, para colocar em pé de pauta, o requerimento do vereador Rinaldo de Giglo. E eu vou colocar a votação em pé de pauta e depois a votação do requerimento. Requeiro nos termos regimentais que seja convidado o senhor Rodrigo, diretor do Instituto Locomotiva e do senhor Leandro Bezerra Silva Sansei, do Instituto Karate Equicai. Para que compareça a subcomissão com materiais de mais formações que julgaram necessário com as finalidades de enriquecer os trabalhos na reunião da próxima reunião ordinária da subcomissão da juventude. Então, em votação, esse requerimento, para que ele seja colocado em pé de pauta, não haver dos inscritos. Então, aprovado o requerimento do vereador Rinaldo de Gílio, para que esse requerimento... Agora nós vamos aprovar o requerimento do vereador. Então, está colocado em pé de pauta. Requeiro nos termos regimentais, seja convidado o senhor Rodrigo, do Instituto Locomotiva, e o senhor Leandro Bezerra, com Silva Sansei, do Instituto Karate Equicai, para que compareça a subcomissão com material e demais informações que julgar necessário, com a finalidade de enriquecer os trabalhos na próxima reunião ordinária da subcomissão da juventude. Vereador Rinaldo de Gílio. Em discussão, na hora dos inscritos. Em votação, aprovado. Vamos passar a palavra, então. Nós vamos ouvir agora o nosso representante, o Tiago, que está representando o secretário de Educação, o nosso Fernando Padula, está o senhor Tiago, é isso? Isso. Então, Tiago, a palavra está com você para nos explanar aqui em alguns minutos. O que é educação, além de abrir as escolas, nós sabemos que é um dever, é uma obrigação, e quando se fala em educação, pensa só em abrir as escolas. Mas o que é oferecido para a nossa juventude nos dias de hoje, além de abrir as escolas? Muito mais além, porque uma das coisas que eu falei com o prefeito Ricardo Nunes, se em cada sala de aula nós tivéssemos aulas de músicas, nós teríamos grandes corais, grandes músicos no Brasil. Comentei isso com o prefeito Ricardo Nunes, porque o prefeito ouviu ele segunda-feira. Fique à vontade. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. agradeço o convite, em nome do secretário Fernando Padula. É uma honra enorme poder fazer parte dessa subcomissão. Primeiramente, eu gostaria de falar que a educação em si tem tido muitos projetos. às vezes falta chegar ao conhecimento, mas existe um trabalho muito pertinente, principalmente na questão da juventude. O ano passado, completaram 100 anos da primeira festa literária, em 1922, e uma das novidades que nós tivemos foi a festa literária dos céus. Fui céus. Achei um plano muito importante. Dentro dessa festa, nós tivemos tanto a apresentação de sarau, troca de livros, e apresentações da comunidade em si. O jovem sempre como um ser atuante no processo, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que a secretaria tem trabalhado de forma efetiva. Sabemos também que existe ainda muito o que fazer. Eu acho que o jovem precisa, de fato, ter essa relevância, esse protagonismo. Gostaria de mencionar também a imprensa jovem, que é um projeto que ocorre desde 2005. Eu acho que é muito importante. que a gente tem proporcionado para os alunos um desenvolvimento crítico, utilizar ferramentas digitais, e eu acredito que esses projetos têm sido muito significantes na educação hoje. E agradeço novamente, senhor presidente. E estamos às ordens aí. Se puder ajudar, agradeço a oportunidade. Obrigado, Tiago. Nós vamos ouvir agora o Milton. O Milton é um garoto lá da nossa região, Estéleão. É o homem que manda na obra do berço. Acho que muitos jovens aqui conhecem o Milton. O Milton tem sido parceiro. Nós estamos fazendo um grande encontro da juventude no Jabaquara, dia 6. Fala aí, Milton. A palavra está com você, irmão. Obrigado. Bom dia, Vossas Excelências. Bom dia a todos os presentes. Fiquei bem emocionado. Quero começar parabenizando aos jovens com o belo que vocês fizeram essa apresentação. E eu sei que requer bastante treinamento, requer bastante sincronia, trabalho em grupo, para tudo o que foi apresentado aqui. E essa conquista, quando a gente olha assim, a gente tem um desejo, por exemplo, de aprender um instrumento musical, a gente se imagina tocando uma música, mas até chegar lá são pequenos passos, o controle de pequenos passos, aprendizados e a insistência, ele se torna importante para essa grande conquista. E assim é a vida. E nesse processo, a gente lida também com pessoas importantes, que são os educadores, os professores, que são aqueles que, em algum momento, eles fazem o despertar da paixão. Eles fazem com que o nosso coração bata mais intensamente. E, por esse motivo, a gente cria uma paixão por aquilo que talvez a gente, outrora, nem sabia. que até existia. Então, essas pessoas são importantes. E eu me preocupo muito, senhor presidente, com os nossos professores, porque a gente passa por um momento, infelizmente, muito triste, onde muitos professores manifestam um cansaço por várias razões, infraestrutura, às vezes, não muito adequada, dentro de uma escola, dentro de projetos sociais. e por isso que o Gói, Juventudes Potentes, ele fez uma pesquisa sobre injustiças estruturais, profissões do futuro, e está pautado e tentando descobrir com mais intensidade como que nós podemos ajudar os nossos professores, que são referências para todos nós. São referências e devem ser respeitados. e aí eu estendo o convite para toda a casa e todos os presentes. No dia 3 de junho, a gente vai ter um evento muito bacana no distrito do Jabaquara, Americanópolis, a gente chama de Feirão de Oportunidades, a subcomissão da convidada, a coordenação da juventude na figura do Ramires também, vai participar da abertura desse evento, onde a gente tenta trazer players que formam jovens para o mercado de trabalho, em profissões do futuro, cursos que aproximam jovens da lei e do aprendiz. Daqui a pouquinho, vocês que são pequenininhos estarão lá já, 14, 15, 16 anos, até 24 anos, você já pode atuar como jovem aprendiz. Então, quero parabenizar a casa, agradecer, no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho dos resultados das pesquisas e parabéns para vocês. Muito obrigado, foi uma linda manhã. Parabéns. Muito obrigado, Nilton, pela sua participação, colaboração, sempre com essa comissão e com o seu trabalho. Vamos ouvir agora o representante da Secretaria de Direitos Humanos, que cuida da pasta também da juventude na Secretaria, o Ramiro. Ramiro, hoje você tem um tempo maior, fique à vontade. Ah, é? A justiça foi abrilhantada. Bom, presidente, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite e por sempre fortalecer essa relação entre o Executivo e o Legislativo. Já aproveito para cumprimentar o nosso vereador Rinaldo de Gílio e a nossa querida Ruth Costa, que acredito que hoje não conseguiu estar presente em todos os componentes da mesa. Eu faço das palavras do Newton as minhas, quanto às apresentações que a gente teve aqui da Amis, e é uma preocupação muito grande, inclusive, de um dos projetos que nós temos lá na coordenação de juventude, que eu já falei aqui, que é o projeto Meu Trampo, a respeito de como a gente está aplicando ele. que nós temos diversos equipamentos municipais, como o senhor disse, vereador, espalhados por toda a cidade. Mas, às vezes, os jovens se reconhecem na pequena ONG que é perto da casa dele, ali com a pessoa, que é a pessoa que entrega o leite, entrega a cesta básica. E, pensando nisso, o Meu Trampo, quando a gente foi projetar ele, o prefeito pediu muito para a gente que a gente auxiliasse essas organizações que, muitas vezes, não tem amparo do poder público, seja por técnica, porque, às vezes, você não tem uma pessoa para escrever um edital lá dentro da organização, ou seja mesmo por falta de conhecimento e diálogo entre o setor público e essas organizações. Então, eu queria comentar isso de forma rápida, porque a gente está rodando esse programa em várias organizações da cidade de São Paulo. Até, eu não sei se eu já comentei isso aqui, a primeira turma nossa foi numa sala que tem um campinho de terra batida na divisa de São Mateus com Mauá. Então, é um pouco disso, que é a valorização também do trabalho dos territórios. Então, eu queria parabenizar aqui a todo mundo da Amis por esse trabalho incrível, porque, de fato, existem, como o Goen criou essa terminologia, e eu uso bastante, existem os jovens potências dentro de cada comunidade da cidade de São Paulo, de cada favela, de cada espaço da cidade de São Paulo, que a gente precisa e tem a obrigação, como você bem disse, vereador, de potencializar e reforçar. Eu queria aproveitar esse momento, inclusive, para fazer um convite. Na verdade, são três convites rápidos. Amanhã, nós vamos ter um evento, vereador, a todos que estão aqui com a gente, se a Stephanie depois quiser tocar no assunto, que é um evento a respeito do projeto Juventude Viva. Eu não sei quem conheceu o projeto Juventude Viva, ele está voltando por parte do governo federal com o nome de Juventude Negra Viva através do Ministério da Igualdade Racial. Então, vai ter um processo de escuta lá na Faculdade Largo de São Francisco e vai estar governo federal, governo estadual e governo municipal, todos juntos, para ouvir esses dilemas, principalmente das juventudes que mais sofrem nas pontas. Então, eu convido, vai ser amanhã e depois de amanhã, quinta e sexta, a partir das nove horas da manhã, lá no Largo de São Francisco. As inscrições estão abertas no site da Secretaria de Direitos Humanos, no Instagram, vocês vão encontrar o link. Na segunda-feira, vereador, eu já queria te convidar, nós vamos ter a primeira formatura, a grande formatura do projeto Meu Trampo. Vai ser às nove horas da manhã, lá no Salão Nobre principal, com o nosso prefeito. E a ideia é trazer um pouco desses jovens que estão passando para entender um pouquinho da experiência e também usar desse processo para ouvir, para ver se estão gostando, se não, se tem que puxar a orelha, se não tem. Toda turma que a gente vai, eu acabo falando isso, porque não adianta nada a gente achar que está fazendo política pública e tudo vai ser bonito, porque isso não acontece. Outro ponto, até um pouco na linha do Feirão do Newton, o Góin tem um trabalho muito bacana, o Feirão é muito legal, e até nessa parceria nós vamos fazer a quinta edição da Semana das Juventudes. Ela está longe ainda, eu podia convidar antes, mas eu queria convidar vocês, quem tiver ideias do que a gente pode fazer na Semana das Juventudes, ela vai ser de 8 a 12 de agosto, comemorando o Dia Internacional das Juventudes. Nós já selecionamos alguns equipamentos públicos, e a gente costuma fazer a Semana das Juventudes da seguinte forma, são espécies de feirões, e cada dia da semana ela vai para uma das macro-regiões da cidade. Queríamos nós fazer em todos os territórios, todas as 32 subprefeituras, mas, infelizmente, a gente não tem braço para isso ainda. Quem sabe, em algum momento, a gente consiga, é um processo que está em construção, e o ideal é levar para as pontas, porque também, eu reforço, não adianta fazermos um brilhante evento em um lugar que não tem acessibilidade. Então, a gente tem que fazer, ficar mais perto das pessoas, mesmo que não necessariamente tão perto, mas que facilite o processo de locomoção. No mais, vereador, eu queria, mais uma vez, como todas as semanas que a gente está aqui, colocar a coordenação de políticas públicas para a juventude, o nosso time lá, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania à Disposição, mas também reforçar o quanto essa comissão, essa subcomissão, o quanto a articulação que veio, Sociedade Civil, que começou ali, Stephanie, o pessoal do MUD com elas, contigo, vereador, com todos os vereadores que abraçaram a causa. Hoje a gente vê muitos vereadores na casa falando de juventudes, e isso dá uma felicidade muito grande. O quanto essa interlocução executivo, legislativo e sociedade civil, organizada ou não organizada, isso traz frutos, e o quanto isso é potente para o futuro das políticas de juventude. E hoje a gente consegue ser, começando a ser referência no tema de juventude à cidade de São Paulo, muito se dá a esse trabalho em conjunto, porque não adianta nada a gente achar que vai fazer as coisas sozinhos, seja por um lado, seja por outro, porque não, a gente tem que dar as mãos se a gente quer ver a transformação social dos nossos jovens, se a gente quer o amanhã dos jovens melhor do que hoje. Então, é só isso. Vereador, obrigado imensamente mais uma vez. Só nos dar a presença online da senhora Tifolinde Klein, Coelho, da Secretaria Municipal também de Direitos Humanos, que ela está online, nos acompanhando também nessa audiência aqui. e vamos aqui. Começando pela nossa representante da Câmara do Espaço de São Paulo. Eu sei que você está tímida, mas como você é estagiária, dá só um bom dia para o pessoal. Fala que você é jovem, você está aqui, seus colegas falam ali, depois chamam elas. Bom dia, gente, tudo bem? Me chamo Bianca, sou estagiária do vereador Rinaldo de Gílio. E eu estou bem nervosa, porque eu não sabia que eu ia subir aqui em cima. Mas eu gostaria, vereador Isaac, de parabenizar o senhor por isso. Porque a juventude, ela precisa de uma atenção especial. Então, essa comissão, ela é de grande importância para a gente. Eu vejo pelo... Lá na minha igreja, a gente tinha o jump, que era de pular corda. E eu via a conexão que criava o esporte entre todo mundo. Então, era muito importante. Particularmente, para mim, era maravilhoso isso. No entanto, isso chegou na televisão. Eles participaram de um programa, tudo. Então, é muito importante trazer o esporte e arte para a juventude. A gente viu essa apresentação maravilhosa. Eu quase cheirei com as meninas aqui dançando, porque eu amo balé. Então, eu gostaria realmente, vereador Isaac, de parabenizar o senhor por essa comissão. Muito obrigado. Olha, uma estagiária da Câmara, representando os estagiários da Câmara do Espalto de São Paulo. Todos os estagiários. Vamos lá, minha querida. Eu esqueci seu nome. Stephanie. Está sempre com a gente aqui, mas eu lembro da outra que está com a gente também. Oi, gente. Bom dia. Sou Stephanie Felício, sou conselheira de juventude, ocupando a cadeira de juventude negra, e acompanhando esse processo da subcomissão desde o início, através do projeto Mude com Elas. E aqui eu gostaria de fazer um convite para todos, especialmente para os vereadores, para o presidente da subcomissão, Isaac Félix, para a vice-presidente, a Ruth Costa, e o relator, Rinaldi de Gílio, a estar presente no nosso encontro de juventude, que vai ter no mês que vem, dia 24, vai ser num sábado, para, principalmente, a gente garantir a presença das juventudes que, enfim, estão trabalhando, estão estudando, e que os encontros durante a semana não são inviáveis. Então, vai ser no dia 24, daqui a um mês, dia 24 de junho, da 1h30 às 5h, período da tarde. E aí, vou fazer esse convite para vocês. Vamos pautar questões de orçamento e políticas públicas, porque a gente tem visto que muitos equipamentos, muitos programas foram descontinuados justamente porque não existe um orçamento para a juventude, direcionado para essa juventude de 15 a 29 anos. Então, vamos estar fazendo esse encontro aqui para trazer essas discussões e trazer as pautas também. E aí também já gostaria de dizer que vamos protocolar também um pedido para a subcomissão para nos ajudar com o transporte dessas pessoas nos territórios, trazer as pessoas dos territórios para cá. Está certo? Muito obrigada. Muito obrigado, minha querida, que tem sempre participado aí. E olhando sempre o lado também, é importante. É uma juventude no todo, mas a preocupação desse colegiado de vocês é a questão das mulheres, da oportunidade. Acho que as mulheres hoje... Eu falo que nós precisamos ainda ter muitas mulheres, não só nos cargos públicos, mas nas empresas, nos bancos, nas instituições, que a mulher administra com seriedade e também com coração. Então, precisamos lutar muito para que as mulheres ocupem os seus espaços, que as mulheres tenham os seus... ou sejam valorizadas, e a equiparação salarial é muito importante, porque é uma gerente. Aí é o gerente. Por que ele ganha mais do que ela? Qual a diferença? Essa responsabilidade e assim por diante. Então, nós estamos trabalhando firme. Eu sou um batalhador em defesa das mulheres aqui na Câmara do Hospital de São Paulo. Meus projetos de leis. Eu acho que eu devo ter uns 30, por aí, daí para mais. Projetos aprovados em defesa da família e principalmente das mulheres. Semana passada, eu estava... Domingo, eu estava no Parque do Jó, que uma mulher veio me agradecer, e eu falei, mas onde eu conheço essa mulher? Vereador, você está em tudo quanto é lugar, aparecem as pessoas, ó, vereador. Ela falou, eu queria falar com o senhor, eu estou incluída em uma lei que o senhor fez. Eu sou vítima de violência doméstica, eu saí da minha casa, não tinha para onde ir. Hoje, a sua lei de aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica, eu estou incluída. Quem paga o aluguel hoje para eu morar com meus filhos é a Prefeitura, através da sua lei, que a Secretaria de Direitos Humanos e a Centro Social tem feito isso. Então, tem vários projetos, a questão dos absorventes também, foi uma discussão que eu fiz lá atrás com o prefeito Bruno, depois, através do Passarela Alternativa, viu, Ramiro, é uma ONG muito interessante que trabalha com ex-presidiárias, com as mulheres presidiárias, e essas mulheres, quando saem, elas não têm para onde ir, e essa instituição, essa ONG, nós vamos trazer aqui, trabalha também com mulheres que saem do cárcere, onde elas fazem absorvente, reutilizáveis, distribuindo os presídios, naquelas áreas mais carentes, mas é muito legal. E foi disso aí que nós fizemos um projeto, levamos para o prefeito, e o prefeito também sancionou a lei. Então, é pensando assim, ouvindo as pessoas, que nós vamos, assim, às vezes a pessoa fala, o vereador fez uma lei X, aquela lei, para que ele fez? Para que vai aprovar esse projeto? Mas, é as pessoas que muitas vezes nos pedem para fazer. Eu sempre digo, viu, pirata, eu nunca apanhei nessa casa tanto, mas eu sou combativo. Eu fiz aquele projeto de harmonização facial, e o pessoal falou, o vereador quer deixar o pessoal da cidade bonita. Quero, sim, quero deixar aquela mulher que sofre violência doméstica, que tomou uma pratada na cara, no rosto, daquele indivíduo. Aquelas crianças que têm orelha de abano, que muitas vezes sofre bule, e que o pai não tem condições de fazer uma cirurgia. Aquelas crianças e jovens que às vezes você conversa e eles não têm o céu da boca. E isso é a harmonização facial. Pessoas que sofrem violência doméstica, pessoas trans, que não devem nada para ninguém, mas às vezes, através pela sua opção de vida, pelo modo de querer viver, passam em uma avenida, dois, três indivíduos se acham direito de agredir uma pessoa. E agride, e às vezes mata. E quando não mata, deixa a pessoa com defeito na face, no rosto. Então, eu fiz o projeto. Quando eu comecei a explicar isso para a imprensa, a imprensa não quis publicar. Porque eu falei para eles, eu levo vocês na periferia de São Paulo, onde mulheres não conseguem emprego. A pandemia, o forte, acabou. Mas tem pessoas até hoje usando máscara. Porque não querem mostrar o seu rosto, porque a sua face tem um corte. Uma criança que sofreu violência doméstica dos seus pais, dos seus cuidadores. como nós temos na região de toda a periferia da cidade de São Paulo. Eu falei, isso vocês não mostram. Então, se o poder público tem recurso, por que nós não podemos ter convênio com clínicas para atender essas pessoas? Ou investidos nos nossos hospitais para fazer essas cirurgias? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu quero continuar sendo combativo aqui na Câmara Municipal, sempre defendendo a cidade de São Paulo, todos os seus munícipes, esses 12 milhões e meio que nós temos, mais aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, é isso que eu vou fazer. Eu estou aqui para isso e vou continuar fazendo. Nós vamos ouvir agora um jovem que está na USP, estudante de Direito, que vai lidar com a Justiça. Então, nós vamos ouvir agora o Gabriel. Bom dia a todos e todas. Primeiro, muito obrigado pelo espaço de estar aqui hoje. Queria parabenizar a juventude que fez essa belíssima apresentação. Confesso também que fui pego de surpresa, não tinha uma fala muito bem preparada, mas, quando o assunto é juventude, eu acho que a gente tem muito a tratar. Eu acho que a apresentação de hoje demonstra bastante do que é o espaço da arte, o espaço da cultura. Eu venho do interior de São Paulo, tive ali também no judô, no futebol, uma válvula de escape, não só para a realidade, mas também um projeto de transformação. E é muito interessante ver como isso muda a vida de todo jovem, porque muitas vezes você tem baixa condição e você está sujeito a outra realidade e o esporte acaba te cooptando para o caminho correto, para o que é uma transformação. Então, acho que tudo isso demonstra como que todo esse espaço da cultura merece a atenção do poder público, principalmente quando você fala em juventude. E aí isso me trouxe um pouco de assombro no começo do ano, quando vi, por exemplo, a questão de privatização das caixas de cultura. Eu acho que existe hoje um sucateamento que você está avisando tirar do poder público. Você está justamente sendo inserido nessa lógica de sucateamento da casa de cultura para a privatização. E eu acho que hoje, aqui na subcomissão de juventude, uma das coisas que a gente precisa pensar é que se a cultura é esse espaço de transformação, que o poder público precisa estar inserido nele, e não se afastando. Além disso, um outro comentário que escapa à questão municipal, mas eu acho que é certo que a gente trate, é a questão da reforma do ensino médio. Eu acho que não dá para a gente falar hoje em juventude, falar que a gente defende a juventude, se a gente está dando palco a essa reforma do ensino médio que precariza a vida do estudante, que precariza a vida do professor. Eu acho, então, que a juventude precisa de muitos pontos, precisa de muitos pontos de apoio. A gente não consegue citar todos, mas, pelo menos, eu acho que a questão de cultura e educação, nesses pontos, são centrais, e a gente precisa estar voltado para isso. Então, eu acho que a minha contribuição aqui hoje talvez seja essa. De novo, muito obrigado pelo espaço. É isso. Muito obrigado, Gabriel, pela sua presença e a sua participação. Acho que esses pontos que você trouxe para nós são muito relevantes. Eu quero só dizer aqui, gente, que da nossa subcomissão, nós tivemos alguns jovens aqui que também vieram com os professores e umas reivindicações que é do Estado. Aí o Secretário de Educação pode nos ajudar. é do Estado. Nós temos ETECs, prédios, que há 30 anos, professor Marcelo, 20 anos, não passaram por uma reforma. Como nossos céus estão passando, todos agora estão passando por uma reforma. Tem céus, faz 20 anos, né, os céus, mais ou menos, é por aí. Estão passando por essas primeiras reformas agora. As ETECs, várias, e aí daqui da nossa subcomissão, nós fomos até semana passada, a minha assessora Flávia está ali, que montou toda a reunião com o governador. Nós estivemos com o secretário da Casa Civil e subsecretário, o Marcos Penito, que nos atendeu muito bem, Gabriel. e nós levamos várias fotos e estudos da atual situação dos prédios das ETECs. As quadras, não tem quadra coberta. As quadras, o piso tinha mato. Eu nunca vi isso no cimento nascer mato. São essas coisas também que o poder público tem que estar olhando para que as jovens vá para um ambiente que seja confortável, que seja agradável. Banheiros destruídos. E precisam... Aí, os grêmios, nós estamos conversando com alguns grêmios de algumas ETECs, e vocês, jovens, adolescentes, que estão aqui, vocês podem ver o espaço público que vocês usam, o que está acontecendo naquele espaço, qual a qualidade do espaço público. Porque, muitas vezes, eu fui, não fui uma vez só, eu fui várias vezes, prefeito, na época, administrador regional, eu não sou tão velho, mas administrador regional, prefeito regional, secretário, eu fui chefe de gabinete, 30 anos de vida pública, mas eu sempre estive na rua. E os meus técnicos, os técnicos ficavam na prancheta, eu colocava o pessoal para ir para a rua, tanto na área da assistência social, como fui coordenador da assistência social do Campo Limpo, eu criei lá a rede das entidades sociais. A obra do Berço foi uma das que me cabeçou através da Fátima. A Fátima é diretora da obra do Berço, e a Fátima participava, Cáritas. Então, nós temos uma rede para discutir as questões sociais daquele distrito. Então, como você falou, as nossas ETECs, e vocês são jovens, nós temos também que cobrar do poder público salas de aulas, caindo água na chuva. Então, chove, você não vai para a escola, se você for, você vai. Então, fica estudando lá fora na quadra que molha menos do que dentro da sala de aula. E nós mostramos tudo isso para o secretário. E ele já foi ligando para o pessoal do Paulo Sousa, da Paula Sousa, ele já pegou o telefone, já foi ligando, é um absurdo, é um absurdo. Mas por quê? As pessoas, às vezes, assumem e não querem sair do seu ar-condicionado. E não querem ver a realidade das coisas. E o poder público, e você que exerce um cargo público, e para essa juventude que amanhã vai estar aqui, é assim que nós temos que trabalhar. É vendo os problemas, a dificuldade, trazendo soluções. Trazendo soluções. nós tivemos com o prefeito Ricardo Nunes em uma UBS do Campo Limpo, ali na divisa, com o Taboão. Tinha mais gente do Taboão do Embude que de São Paulo lá? Você acredita, Ramiro? Buscando remédio na farmácia, consultas, porque falou que era mais rápido, demora mais rápido. Teve um lá que falou, prefeito, demora aqui mais rápido, mas lá onde eu estava, lá na minha cidade. Então, tem muita coisa para nós podermos trabalhar. E motivar a Esther, agora com vocês, elas, as meninas aí que têm trabalhado bastante, os nossos jovens, Gabriel na sua universidade, a Esther, os demais aqui, é motivar os jovens em todos os segmentos para que nós possamos criar realmente políticas públicas que funcionam. O que não funciona, vamos tirar. o que for, tira do, vamos trazer coisas que funcionam. Professor, só para você ter uma ideia, eu estou aqui, a Esther está aqui, nós temos trabalhado através da associação da MIS, e nós temos lá cursos agora, nós temos áreas profissionais na igreja lá, diretores, pessoas, professores, universitários, e nós estamos criando lá o nosso curso preparatório para pré-vestibular, para o Enem, para concursos públicos, nós temos espaço, e nós vamos estar trazendo isso. Eu já tenho feito isso lá no Jardim Macedônia, eu tenho lá mais de 60 jovens, um aluno da USP, como vocês, da periferia do Jardim Macedônia, lá no final do Campo Limpo. Ele se formou, ele é professor de História e Geografia, ele pegou um grupo de amigos e eles montaram esse projeto lá no Jardim Macedônia, em uma sala onde cabem 60 pessoas, tem 80, onde é um curso preparatório para concursos públicos e pré-vestibulares. Todos sabem que eles estão lá. E eu cheguei lá, eu fiquei com vergonha, a sala é uma porta grande assim, aberta, aí tem uma quadra de futebol de salão, tem um pessoal praticando esporte, e ele falou, o vereador, nós precisamos de uma porta aqui e de um ar-condicionado. E nós conseguimos colocar isso lá para eles. O ar-condicionado, uma porta de vidro ali para não sair o som lá para fora, de um entral de lá para cá. Então, são essas coisas que a gente tem que ir vendo e trazendo as soluções, porque eles estão lá com vontade, eles estão lá querendo aprender. Mas o que me motivou mais, me emocionou, é que alunos que tiveram oportunidades que eles estão passando para outros jovens e estão trazendo a sabedoria. A sabedoria não fica com a gente, o conhecimento tem que ser passado para frente. Isso me motiva bastante quando eu vou em alguns projetos, em alguns lugares, seja reggae, rap, o que for funk, tem jovem lá, eu estou dentro, eu quero apoiar, eu quero ajudar. Skate, estamos reformando algumas praças de skate na cidade de São Paulo. Nós precisamos olhar para os jovens como pessoas, seres humanos. A partir do momento que você começar a olhar como pessoas, como seres humanos, incentivar ele a fazer aquilo que ele gosta, aí você vai ver transformação de vidas. Quando o poder público, não só o poder público, as entidades sociais, cada um de nós, olharmos para as pessoas como pessoas, nós vamos ver transformação de vidas. Eu sei que ele gosta de falar, mas ele fica tímido. Pirata, Vossa Excelência, quer contribuir aqui hoje? Ô, Pirata, uma comissão, uma audiência, sem o Pirata não tem graça. mas o Pirata é um grande colaborador e contribuiu. É que eu não queria atrapalhar o rolê das crianças, porque eu só venho para a Câmara para discutir política pública de verdade. Porque quando essas crianças, esses adolescentes, começarem a falar, começarem a ir, ninguém quer mais falar com eles. Enquanto eles estão fazendo o que os adultos querem, está tudo suave. Mas vamos lá. Palma, Pirata. Está vendo? O pessoal está perto. E aí tem as pessoas que acham que eu venho aqui para a Câmara e só venho usar o meu direito. Se todo mundo usar o seu direito, estaremos diferentes. Porque o orçamento da cidade de São Paulo, só de malote, esse ano é 100 bilhões, o ano que vem vai ser 117 bilhões. Mas vou aqui, presidente, eu quero solicitar que você pergunte para a Coordidaria de Juventude sobre o que aconteceu. com os cargos de auxiliares de juventude. E aí as perguntas são, quais são os cargos que comportam a Coordidaria de Juventude? Quem são os profissionais? Quem são os auxiliares de juventude nas subprefeituras? Se não existem mais, por que não existem mais? Qual foi a gestão que acabou com os cargos? Qual é o planejamento da Coordidaria de Juventude? Quais são os seus parceiros direto? Por que são parceiros? Se existem contratos entre eles, qual a função dessa contratação? E o que aconteceu com o programa Juventude Viva? Quais foram os seus resultados na cidade? Porque eu vou falar uma parada aqui que eu acredito que todos os adolescentes sabem que eu vou falar. O problema da cidade nesse momento chama K9. Liga. O K9 está destruindo a periferia e eu estou falando várias vezes aqui nessa Câmara e ninguém está ligando. Quando chegar na classe média alta, aí todo mundo diz, ai, meu Deus, aquele jovem. Só que nós somos chamados de traficantes. Uma honra termos aqui o nosso presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Jair Tato, grande representante da cidade de São Paulo, mas especialmente da Zona Sul. Jair, nosso médico doutor Paulo Frange, que vai ter a satisfação daqui a pouco de ouvi-lo. Suspende aí que eu abro aqui, suspendo aqui. Eu vou suspender e passar a palavra ao nosso presidente. Bom dia a todos e a todas com a presença do vereador Isaac Félix, este vereador Jair Tato, o vereador Paulo Frange, a vereadora Ruth Costa. Precisamos de mais. Vamos lá, precisa de coro. Cinco. A gente faz, depois explica o que aconteceu. Pode ficar tranquilo, é bem rápido. Um, dois, três, dois, quatro, o Reinaldo está. Vereador, doutor Cidney Cruz chegando de forma presencial. Ok, temos coro. Cidney Cruz. Cidney Cruz, Isaac, Jair, Paulo Frange, Ruth Costa. Ah, não, é legal, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária dessa comissão do ano de 2023. Informo que essa reunião está sendo realizada de forma semipresencial no Salão Nobre, presidente de João Brasil Vitor, oitavo andar, através do aplicativo Microsoft Teams e é transmitido ao vivo através do endereço www.saopaulo.sp.oleg.br. Transparência, barra da Auditório e da Construção Online pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal de São Paulo. Então, imediatamente, eu suspendo... Senhor presidente, vereador Rinaldo de Gílio, presente. Avisei, sim, vereador Rinaldo de Gílio. Então, eu suspendo... Deixa eu permitir, Mário, eu vou solicitar, tirar da pauta o último item, que é o requerimento... O item 35, eu peço que retive da pauta, ok? Muito bem, está suspensa a reunião ordinária e devolvo para essa atividade linda de vossa excelência, presidente Isaac Félix. Muito obrigado, presidente Jair Tato. Quero agradecer a todos os membros da Comissão de Finanças por nos apoiar nessa subcomissão da juventude. Quer dizer para a juventude que aquele senhor simpático, médico, cardiologista, os melhores de São Paulo, vereador Paulo Frange, salvador de vidas, ele tem trabalhado incansavelmente aqui nesta comissão e trouxe para nós, com a anuência do nosso presidente e dos demais vereadores, nós estamos discutindo muito bem aqui a tarifa zero na cidade de São Paulo. E o Paulo Frange tem sido o nosso mestre aqui como presidente dessa comissão. Doutor Paulo Frange, muito obrigado. Nós estamos aqui vendo vários jovens, hoje recebendo, vários jovens de projetos sociais aqui, de universidades, de escolas, durante todas as nossas reuniões. E a grande dificuldade, muitas vezes, é aquilo que o senhor está discutindo. Muitos deles não vão para um projeto como esse, porque eles não têm condições de pagar a condução. E eu acho que nós vamos, estamos fazendo, o senhor acertou em cheio essa questão de nós estarmos discutindo isso. a própria Estela Leão, depois vai comentar e vai dizer, esse projeto que nós estamos aqui recebendo hoje, presidente Jair, vem crianças, Paulo, do Valo Velho, nós estamos na Vila Andrade, do Capum Redondo, do Jardim Ângela, está na Vila Andrade, e às vezes as crianças não vêm para um projeto como esse, que é totalmente gratuito, não vêm fazer o judô, não vêm fazer o balé, não vêm fazer a aula de música, eles vão para a escola, mas muitas vezes querem participar de um projeto como esse, mas não têm condições de pagar a condução. Então nós vamos, muito obrigado, Paulo Franchi, pela sua iniciativa, vereador. Deus que me dê muita saúde e você continuar aqui firme com a gente. Nós vamos, mais uma vez, então, ouvir a orquestra sobre a regência do nosso Jusivan, presidente Jair, vereador Paulo Franchi, Sidney Cruz, Jusivan é um menino do Nakamura, filho do Nakamura, Jair, já tocou no mundo todo esse menino aí e é convidado para várias orquestras do mundo, do mundo, e hoje ele faz esse trabalho excelente nessa instituição Amis, e vocês vão ver agora como alguns vereadores que passaram por aqui. Não. Não. Obrigada. Obrigada. O Paulo estava ali, relembrando a sua juventude. Muito legal isso, muito bom. Bom, gente, agradecer a Estela Leão, presidente da MIS, a todos os componentes da mesa, esses jovens aqui. Já hoje nós tivemos o privilégio até de ter representantes dos estagiários da Câmara aqui na mesa. A jovem aqui, representando todos os estagiários da Câmara, mostrando que a Câmara é uma oportunidade para todos. E ela foi muito bem representada aqui, eu acho que os estagiários aqui estão orgulhosos de você. Agradecer aos nossos vereadores, aos nossos representantes da Secretaria, ao Nilton, e dizer que para nós é uma satisfação ter vocês aqui. Eu quero agradecer aqui a toda a assessoria da Comissão de Finanças, a Carmen. A Carmen pegou esse ano para nos auxiliar aqui na Comissão de Finanças, e incessantemente convidando, participando, trazendo relatório para nós, falando com o presidente, com o vice-presidente. Palmas para a Carmen, que tem feito um excelente trabalho aqui, e nos ajudado bastante com os nossos convidados. A nossa próxima reunião ordinária será da Juventus, dia 7 de 6, às 10 horas, no Auditório Presta e Maia. Nada mais a ser tratado, declaro encerrada a reunião do dia de hoje. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.